Estamos de volta, hoje nós estamos conversando com André Luiz Ruiz, estamos falando sobre esses festejos de carnaval, sobre as consequências que podem adivir dos nossos excessos, do nosso comportamento, enfim, analisar como se divertir, como se comportar para não ter nenhum arrependimento depois dos festejos. Mas antes de nós retomarmos essa conversa, gostaríamos de lembrar você que você pode colaborar para que muitas pessoas possam receber essa informação, essa orientação, esclarecimento, consolo, através da doutrina dos Espíritos. Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 18 38. Não precisa nem sair de casa para ajudar. Às vezes não temos a possibilidade de ir até as pessoas para ajudá-las, mas podemos ser instrumentos para que elas recebam a ajuda, o esclarecimento. 0800 12 18 38 é o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. Agradecemos a sua colaboração. Bom, André, lá no finalzinho do segundo bloco a gente deixou essa questão. Como que os centros espíritas podem colaborar, como que eles devem se comportar? Porque muitos fecham nesses tempos de carnaval. E a gente, ao mesmo tempo, a gente lê em livros que a espiritualidade conta com a nossa ajuda, com o nosso trabalho de vibração, de esclarecimento para as pessoas. Como que é isso? Bem, nós estamos vivendo uma epidemia em nosso país de muitas enfermidades crônicas ou enfermidades episódicas decorrentes do Aedes aegypti. A dengue, a chikungunya, a zika. E, naturalmente, isso aumenta muito o número de pessoas que precisam de hospital. Respondendo a sua pergunta, A instituição espírita é, para o mundo real, o que hoje o hospital é para os infectados de todas as doenças. E aqueles que fecham um hospital nesta época, quando há tanta gente precisando de remédio, tanta gente doente, tanta gente picada por mosquito, estaria fazendo o quê? Como responsável pela saúde pública? Estaria cometendo um delito contra o povo. E a casa espírita, ela é o hospital, que não atende apenas o encarnado. Ela é o hospital exatamente para os espíritos necessitados. Os encarnados vão duas vezes por semana no centro espírita e pensam que estão fazendo muito. Enquanto que os espíritos estão trabalhando lá, 24 horas, os 7 dias da semana, 30 dias do mês, 365 dias por ano e não dão conta. Então, eu acho um equívoco brutal, sem desejar aqui julgar meus semelhantes. Mas eu acho que é o mesmo equívoco que cometeria um diretor de hospital que agora fechasse o hospital com qualquer desculpa. Não, gente, olha, aqui vai ter o carnaval, então a gente vai passear um pouco, a gente também está cansado, a gente não vai trabalhar. Porque você pensa que somente é para atender encarnados. Sem esquecer, esquecendo-se, aliás, de que você está ali como um membro de uma equipe que atende encarnado, mas atende desencarnado, em grande parte. E é nesta época que o maior volume dos necessitados do mundo invisível aflora a superfície da Terra. Todos os dirigentes espíritas que têm essa postura, eles estão traindo a tarefa. Eles não estão sendo membros desta equipe. Eles estão dificultando o trabalho das entidades amigas e eles estão fazendo o papel das entidades trevosas. Infelizmente, é claro que existem casas espíritas que trabalham e é claro que existem pessoas que não podem ir porque vão viajar. Mas então que se faça um rodízio de trabalhadores, que se organizem os trabalhos essenciais para que eles não parem. E então você fecha talvez a livraria, fecha a banca de livros, a lanchonete, para ter menos gente, mas ponha pessoas que possam trabalhar com denodo, com amor. Porque nós já estamos em um dos piores planetas do nível evolutivo porque estamos de folga há muito tempo. Esse negócio da palavra divertir-se, se nós observarmos o que significa, a palavra diversão é oposta à palavra conversão. Convergir é você ir para um ponto, ir para um foco. Divergir ou divertir é sair do foco. Por isso que pode tudo, né? Qual é o nosso foco? É crescer, é melhorar a Terra, é ajudar a humanidade? E porque a gente então se permite divertir, apenas divertir, ainda mais a casa espírita. Você que então está dirigindo uma instituição, deixa outro fazer isto, que talvez faça melhor. Pelo menos não feche, não é? Não tire a possibilidade das entidades trabalharem. Porque você pode pensar assim, ah, mas o centro espírita, para atender os espíritos, não precisa de gente encarnada. Você diz que não. Mas e aqueles que vêm com os encarnados, e aqueles que podem ser trazidos e que precisam ouvir uma palestra, que precisam receber as energias vivificantes do tônus vital que o organismo humano fornece? Esses não poderão ser beneficiados? Agora, se nós queremos tranquilidade, fique em casa. Não vai trabalhar. Agora, aqueles que iam ao centro espírita, ele está fechado, o que eles podem fazer nos seus lares, André? Pode fazer o evangelho lá? Aliás, eles devem fazer, todos. Nós devemos aprender a nos higienizar. Nós não precisamos do centro espírita, não precisamos das igrejas. Se nós fôssemos cristãos de verdade, o que Jesus veio nos ensinar é uma forma de viver. Não é ter uma religião. Então, para ir na igreja ou ir ao centro espírita, é uma forma de você se relacionar com pessoas amigas, se abastecer. Mas nós devemos aprender a cultivar em nós mesmos o equilíbrio para que nós nos protejamos contra essas interferências. E é o equilíbrio da mente, o equilíbrio do sentimento, a oração em família, mas não como um ato místico, mas como uma verdade de ligarmos-nos com as coisas boas da alma. Não falarmos palavrão, não agredirmos verbalmente, não termos pensamentos ruins, não nos deixarmos levar por pessimismos, por medos. Isso é uma autodisciplina. E isso nos garante, nos preserva contra as más influências. Bom, André, a gente está chegando ao final. Está vendo? Eu vou fazer um protesto aqui para a TV Mundo Maior, aumentar o tempo do programa da Marisilda. Obrigado, querida. É uma alegria muito grande. É para mim também. E eu acho que aqueles que se aceleram neste Carnaval vão repensar para o próximo, né? Isso. Vamos trabalhar para melhorar. Isso. André, muito obrigado. Obrigado a você, querida. Eu agradeço muito. Carinho muito grande. Beijo para vocês. E se você quiser participar, escreva para nós, repensar arroba tvmundomaior.com.br. E se quiser assistir a outros programas que já foram gravados, você pode acessar youtube.com.br tvmundomaior ou facebook.com.br tvmundomaior. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.